Está de volta, meio dia 28, e a Polícia Técnico-Científica apresentou hoje de manhã o laudo com as causas do rompimento da represa na Fazenda São Lourenço das Guarirobas, em Pontalina. Foi comprovado que a barragem não tinha equipamentos suficientes para drenar a quantidade de água da chuva. O repórter Lucas Barbosa traz os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Lucas. Oi, Michele. Boa tarde para você. Eram dois equipamentos que poderiam ter evitado toda essa situação lá em Pontalina, viu? A você aí do outro lado da tela, uma excelente tarde. Esse laudo apresentado hoje, gente, lá na Secretaria de Segurança Pública, comprovou aí que houve negligência por parte desse proprietário desta represa em Pontalina, porque ele não fez o cadastro na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Um cadastro que passou a ser obrigatório depois do rompimento da barragem lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Ele não fez esse cadastro e também não tinham esses dois equipamentos na represa, equipamentos que teriam aí a fundamental importância para o controle da água. Um sifão de descarga e também uma comporta de água. Hoje, durante a apresentação desse laudo, o perito criminal, Tarcísio Valentim, conversou e falou que essa represa não tinha, de fato, esses equipamentos que seriam ali necessários para o controle da água. Vamos conferir. Podemos comprovar que não existiam alguns elementos de engenharia como drenos superficiais, canalizações superficiais e subterrâneas. Inexistia no local tapetes de drenagem. Isso tudo evitaria ou mitigaria a possibilidade de infiltração de água. Ao menos no Conselho Regional não houve registro da passagem por nenhum profissional habilitado, nenhum profissional técnico com capacidade técnica, com capacidade profissional para executar aquela obra ou executar as alterações que ela sofreu ao longo do tempo. Portanto, ficou aí identificado e comprovado que pessoas que não tinham capacitação foram as responsáveis pela construção dessa represa. Logo, o ex-prefeito de Pontalina, Edson Guimarães, foi multado em R$ 100 mil, justamente por danos ambientais e também materiais causados a toda a região com o rompimento dessa represa no último sábado. Amanhã, completando uma semana. Esse ex-prefeito também foi autuado por apresentar um plano de reativação da barragem com ela, sim, toda irregular, mas foi interrompido porque essa situação toda aconteceu em Pontalina. Nossa produção, inclusive, tentou o contato, ainda não tivemos uma resposta diante dessa situação, dessa multa de R$ 100 mil, mas esse laudo foi apresentado hoje, já encaminhado para a Polícia Civil, para que sejam feitas, para que as pessoas, os responsáveis, sejam indiciados. Mas, ainda, outros dois laudos vão ser apresentados, laudos que dizem respeito a ambientais e também danos materiais, até porque esse rompimento, né, Michele, causou aí um prejuízo muito grande à vida de 44 pessoas ali de Pontalina e outras 13 ainda estão, aliás, dessas 44, 13 ainda estão desalojadas na cidade sem um apoio ali que deveria ser ideal, né? Com certeza, Lucas, e a gente continua acompanhando o desenrolar dessa história. Obrigada pelas informações.